salve galera e hoje mano vamos aí para mais uma batalhinha hoje mano vai ser entre sammy e aí que é o coruja no caso mandem seus salves aí mano a palma no seu cu velho coruja e aí tu tá na eita já começaram assim mano o coruja e aí eu tô o bugador tá na player 1 e o sammy tá na player 2 e o walker tá de comentarista ali manda seu salve aí walker salve galera tomar nessa duela emocionante aí aí eu tomei a distância aí que a distância é 14 velho tenta aí vamos ver aí ó esse daqui eu vou usar 15 eu vou usar 15 recapitulando player 2 é o sammy aí do outro lado é o ailton e o sammy começa já com um delayzinho já mano já errando já eu não confio mais em você então fale mais comigo e aí eu tô começando com um delayzinho já e errou também nossa aí vem aspas a minha irmã vemos que vai ser um duelo bem acirrado não é mesmo caro walker de erros né e aí via o outro não tá então nós olha ó já que bala hein que bala em ó e o meu aspas não tá funcionando aqui porque o sammy acertou seu segundo tiro já na ailton e já os dois estão com a mesmo mesmo life rapaz que é guerra é miséria, peraí que você vai ter acho que é eu primeiro caramba, olha isso o seu negócio tá com desvantagem tá com muita dor nele vai dar dor nele tem um delay né, botei a porra do vento pra ter delay ah, mas é que você começou jogando né olha aí os ângulos do Ailton não errava um tiro, meu deus vamos ver o que o Samyad fazer agora galera eita mais meteu um 20 de dano aí olha na jaca nossa que bala mano que bala caramba hein a Ailton agora vai ter que acertar ou então vai ficar complicado vou com a medicinha ah não, bati na parede e agora? quem poderá me salvar? perma agora complicou agora complicou nem eu e nem o Walker sabemos onde os caras estão agora acho que tá naquele último aquele último naquela última parte do mapa os dois vão ficar dando peixe os dois estão os dois juntos ali certeza será? não mudado ó haha vixi, estão o Samy e o Zodon aí ó eu sabia que eu não tinha pra lá eu fiquei pertinho aqui porque se quem andar menos recebe mais delay depois nossa e aí eu tô metendo logo o Paul velho grande certeza do Samy agora agora vamos ver agora é vida ou morte do Tatu né velho vamos ver vamos ver opa, evita evita pro Samy aí mano aí ficou sem ângulo hein aí ficou sem ângulo não sabemos se Samy tem delay aí tem que imitar no full aí vixi, acho que você não tem delay hein Samy ou será que tem? pacete vixi vixi mas aí o Ailton tá sem ângulo pra acertar ali hein o que que cê falou? mô é é Samy tem que fazer um milagre aí só um milagre ó o Ailton tá totalmente sem ângulo se ele acertar aí agora agora ele tá rascado ui agora é agora Samy não tem o ângulo também é o vento é o vento não tá a favor de ninguém aí mudar meu CP aqui mesmo é é querendo ou não o Ailton tá com uma leve vantagem e toma umas tatu pra dentro hein Samy olha é o Samy tá no enrascado aí agora tá enrascado vixi agora se o Ailton descer e meter tatu bye bye Samy até agora é a partida mais disputada mais disputada de todas até agora a mais bosta de todas eu vou nem usar Dom porque é só um ângulo de delay vamos ver aí né ó nossa senhora Ailton e seus ângulos usou Dom agora vamos ver né se o Ailton vai meter tatu vixi meteu Dom quem tem mais Dom ganha Ailton já recuperou o life hein já lembrando que tem pérola de absorção em Leopardo hein absorção em quem? absorção se o Ailton acertar agora o Samy tá na merda vixi nossa ele meteu logo o gol hein nossa Leopardo ainda vamos ver se ele errar ele se fodeu nossa Leopardo vai salvar o cara nossa nossa é agora é agora será que a Ailton vai ganhar? será? vitória vitória do Ailton aí mano Ailton vai pegar Fabricio Games na próxima fase ô Guberto oi eu gosto de mulher cara um sua desce de homem não mano não nesse sentido né meu amigo mas é isso galera nosso querido Samy vai deixando o torneio tem algo a dizer aí Samy? ele meu amor ele meu amor essa pódia tem pérola me dá um dor pra mim moço vai torcer pra alguém no campeonato aí Samy? eu tenho que torcer com quem me derrotou né o Ailton então vai torcer pro Ailton? e você Ailton o que tem a dizer aí? pretende ser o campeão de desafio das lendas? como é que é? ah cara eu jogando um dom no surf eu fico feliz como de costume né mas e se for o anticristo? ah o anticristo ah cara eu nunca joguei muito x1 com ele mas a maioria eu me dava bem mas vamos ver o que vai dar né o Alca o que você achou da partida? então velho a partida até agora é a mais disputada velho eu gostei bastante os dois acertaram muito né e venceu quem teve mais dom aí né quem teve mais dom no caso o Ailton então é isso galera Ailton e Fabrício Games na próxima fase aí vamos pra próxima batalha que vai ser entre Duperin e Niemerson vamos ver quem é que vai passar e vai pegar entre surf e anticristo e bora lá pra próxima batalha é nóis tamo junto Música